Para entrar em Interstate 78, este rumo a Interstate 95 Já estamos no verão, e o sol está em um barco que conduce Aqui é a rodovia de sexta-feira São mais de 6 horas e o sol está abrindo e forte Use a pista da esquerda para manter-se à esquerda em um S1S rumo a Mane Terminals Mantenha-se à esquerda Em 2,3 milhas, pegue a saída rumo a 95 e New Jersey Turnpike Em 1,9 milha, pegue a saída rumo a 95 e New Jersey Turnpike Olha o trenzinho, olha o trenzinho que vai lá para os barcos O trenzinho ali a gente vai lá para os barcos que tem E começa com uma aveira Que é bonito, né? Você pega a relativa para a gente estar aqui, ó Essa é a fábrica da Pepsi Muito bem, muito positiva Aqui, a fábrica da Cerveja Manda light Use a pista da direita para pegar a saída Ruma em 95 em New Jersey As placas Ali, não sei o que está construindo Não sei o que está fazendo aí Não sei se é só um ciclo, não sei o que está construindo Pegue a saída Aqui são hotéis, eu acho, Holiday Express Tem muitos hotéis assim, olha A gente morre na BR3 Em 1,5 milha, continue na New Jersey Torme bike S Torme bike O que significa Torme bike, será? Olha aí, gente, olha Sem afrigo Sem uma fábrica também, né? Sem coisa de peixe Colisão reportada a um quarto de milha adiante Colisão? Acidente? Peixe Nesta feira, não é? Juga solta Sempre foi atropelada na sexta-feira E tem um papo rato Que é o lugar direito Esse peço Vou desligar aqui, não sei se é pra que eu te arrumar aqui, tchau 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 Tchau